Filha de papai, desde o berço ela é mimada Não precisa trabalhar, ela vive de mesada Mora na casa dos sonhos, mas tem um segredo, ninguém imaginava Quando o pai voltava tarde, tava se metendo com a secretária Mamãe já não se importa, deu um golpe da barriga Enquanto o papai demora, ela tá com o motorista As amigas avisaram, cuidado com o perigo Ela pega seu boy, ganhou até um afinidor Portreza safada Portreza safada Portreza safada Posta foto o dia inteiro, tem vida de blogueirinha no Insta Mas se não tem conteúdo, só sua bunda gera curtida Ela gravando dancinha, faz isso só pra iludir o gado É tipo uma ratoeira fazendo armadilha pra pegar o rato Pede tudo pro seu pai, já sabe que ele vai dar Mas os neurônios que te faltam, papai não pode comprar As amigas avisaram, cuidado com o perigo Ela pega seu boy, ganhou até um afinidor Portreza safada Portreza safada Oh no girl Você sabe por que essa safada vai pegar seu namorado Ela quer tudo pra ela, culpa do seu equilibrado Vive no mundo da barba e no café é croissant Depois de um dia é caçativo, vai gastar na lobotã Nasceu no condomínio, ela é privilegiada Seu preço é de ouro, rodeado é de empregada Mas pra que tanto dinheiro, se o andar era só viva Vai gastar tudo em bolsa, até o sugar daddy Vai bebê, Big Me Girl Ela finge ser sua amiga Sua voz é irritante Princesinha na xixi Por que essa safada Por que essa safada Por que essa falta o dia inteiro Bem-vindo de bogueira em adolescência Por que essa safada Não tem conteúdo, só sua bunda gera curtida Eu agravando dancinha, faz isso só pra iludir o gado É tipo uma ratoeira fazendo a madeira pra pegar o rato